Hoje pela manhã nós conversamos com o Codensul, Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui do Alto Vale do Itajaí, com motoristas que estão sofrendo com todo esse desvio aqui também, né? Com motorista que passava 20 anos aqui por esse quilômetro, não consegue mais passar, e também um caminhoneiro que passa há mais de 25 anos que também está sendo afetado. A gente preparou uma reportagem onde a gente traz esses dados, esses depoimentos, e o Codensul explica detalhadamente quais os impactos aqui para mais de 23 mil veículos que deixam de passar por aqui, isso que 6 mil veículos são os veículos pesados, né? Os veículos que deixam de passar por aqui então e que acabam enfrentando aí, dando esse congestionamento na cidade. Vamos conferir a reportagem completa. O Claudinei já sente os impactos da interdição da rodovia federal. Até então, há 20 anos ele passava todos os dias pelo quilômetro 143 da BR-470 para ir de casa até o trabalho e vice-versa. Mas agora, o caminho se tornou mais difícil. Esse, para nós aqui, está sendo bem complicado. Como agora com esse trânsito, ele tem essa, por causa da cratera ali, está prejudicando bastante, né? Porque está dando um trânsito para nós aqui. Às vezes tem que passar, mas ele tem que achar uma rota, e essas rotas de congestionado, do jeito que se dá, está bem complicado, né? Além do Claudinei, outros motoristas, como o Jean, que é caminhoneiro, por exemplo, precisam de um desvio para chegar ao destino. Mas, depois do decreto assinado pelo prefeito de Rio do Sul, que proíbe a passagem de veículos com mais de 40 toneladas por dentro da cidade, a rota alternativa é a BR-282, o que, para ele, tem sido mais desgastante e mais caro. Hoje, essa quilometragem aumentou em 170 quilômetros, para quem vem no trevo do Patuz de Curitibanos, aqui para a nossa região do Alto Vale. O custo hoje, ele aumentou praticamente em 700 reais. Então, tem essa dificuldade. Não conseguimos repassar esse valor, sem contar o trâmite emocional de quem trafega diariamente nesse trajeto. Então, isso, na verdade, não é novidade. Se arrasta há mais de 40 anos. Com a primeira cratera aberta na BR-470, o Alto Vale já tinha sentido os impactos. Agora, com esta última cratera aberta também, a economia do Alto Vale também sente muito. Com os mais de 6 mil veículos que deixam de passar na BR-470 e vêm parar aqui. Essa rodovia transita por ela, mais ou menos, 23 mil veículos. Cerca de 6 mil são veículos pesados. Então, veja bem, são 6 mil, praticamente 6 mil veículos que não estão passando por aqui. Estão tendo rotas alternativas, constituindo, assim, uma quilometragem mais alta, uma despesa mais alta, a um custo maior. Então, o impacto na economia realmente vai ser muito grande, né? A nossa região que já vem sofrendo aí com as enchentes, né? Outubro, novembro e agora mais essa. Certamente, vai dar um retrocesso muito grande na nossa economia. Principalmente na indústria, no agronegócio. De acordo com o DENIT, essa interdição afeta não apenas o Alto Vale, mas as providências estão sendo tomadas. E isso já vem desde outubro e novembro, né? Desde as chuvas de outubro e novembro, que foram muito fortes e afetaram não apenas esse ponto, mas pelo menos 30 pontos da BR-470. Elas são rodovias muito antigas, rodovias de... Nós estamos falando de uma rodovia implantada a mais de 5 décadas pelo Estado. E é claro que os drenos vão comatando e com o tempo sem a devida manutenção desses drenos, a gente precisa reestabelecer essa permeabilidade para que o pavimento possa atuar de uma forma mais estável. E as obras são feitas emergenciais. O que falta é um plano para fazer o monitoramento dessas obras, porque a gente sabe que existem vários pontos, né? Com o mesmo problema de drenagem e que pode colapsar em qualquer momento, né? Então aguardamos aí o DENIT, o governo do Estado, a quem tem por direito poder resolver, para amenizar esse problema não só do caminhoneiro, mas da população da cidade.